Bom, galera, vamos rodando aqui, mano Tô rodando já há um tempo Ó, o M200 tá ali O Bruninho tá ali E... Pedir pro Eduardo ficar num cantinho ali escondido, mano Por que que tá passando, tipo, muita menina? Porque tem várias empresas aqui perto também Tipo, lá de baixo as meninas caminha, mas aqui tem empresa Ó, 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 ó o menino aqui, ó Ó Ai, eu vou chegar ali, vou chegar ali Olha Oi, oi, tudo bom? Viu? É, eu mudei pra cá agora Você tem um minutinho pra falar comigo? Rapidinho Eu mudei pra cá agora e eu não conheço quase nada aqui, sabe? E, meu, eu tava procurando um shopping Só que aí Eu não sei, eu não conheço aqui, eu era lá do Acre Conhece? Já foi no Acre? Não Não? Viu? É... É aqui perto o shopping? Depois é a barragem, se eu seguir reto, você sai na BR, você vai ver Logo pra lá? É no Google Viu? Como que você chama? Ana Ana Viu? Você não poderia passar seu número pra mim? De repente, sei lá, você me mostrava o shopping Não, eu não passo o número pra estrangeiro Mano, não, 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 pera só um pouquinho Hein? Passa seu telefone pra mim, pra, sei lá, a gente se conhecer Eu te achei tão bonita Na verdade, eu até sei onde ia o shopping Mas eu vi uma mulher bonita que nem você passando e falava Ah, meu Não, não é não Tem telefone Não rola nada mesmo? Ixi, vaco Mano Saudade, eu tô com saudade dela Caramba, mano Ei, nem o WhatsApp Né WhatsApp Meu Deus, já buzinaram aqui pra mim, mano Vou dar uma volta aqui, tio E Vou pegar a moto E vamos ver se a gente consegue pegar ela a tempo aqui, tá ligado? Pra Pegar e tentar trollar, né mano? Vamos ver, tá ligado? Vamos voltar ali, vamos pegar uma 1200 Cadê, 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 cadê? Ai, subiu Ela subiu Mano Acho que é ela É ela Tá voando uns negócios aqui na minha cara Será que é? Será que ela vai lembrar de mim? Vai dar um sorrisinho Ai, ai, ai Deixa eu ver se eu consigo Oi, tudo bom? Viu, prazer Eu morava lá em Lá em Rondônia Sabe? Tem? Sério? Eu mudei pra cá aqui agora, meu Mudei pra cá agora, esses dias Ah, eu tô dando uma passeada aqui Eu vi que bastante gente vem passear por aqui, né? Você tava passeando aqui? O que você tava fazendo? Voltando do trabalho Ah, você tá voltando do trabalho Ah, eu tô dando uma volta, né? Dando uma volta, mudei pra cá agora Aconteceu uns negócios lá com a família, sabe? Só ficou eu, recebi uma herança Daí eu vim pra Londrina Tô com um tempo livre agora Você quer dar uma volta? Você tá livre? Boa, mas você aceita uma carona comigo assim? Sim, aceito Você aceita? Caramba Aí uma menina bonita dessa aí É meio difícil eu negar uma carona, né? Você mora aqui perto? Ah, de repente dá pra nós dar uma volta Eu te deixo em casa Ou eu te deixo lá na minha também Você conhece melhor também, né? Não, só se for agora então Só se for agora Eu não vou nem descer aqui, hein? Ó Nossa, mas você é bonita, hein? Caramba Que mulher E Rondônia não tem essas coisas? Como que você tem parente lá? Nunca viu Não, mas ela tem umas mulheres bonitas assim Tem muitas, na verdade Tem medo de andar de moto? Não Não? Ah, menos mal, né? Menos mal, então Terceira mesmo Ei Quantos anos você tem mesmo? 24 24 24, ah tá Tá de boa Hã? Tá de boa Ah, boa que nem você Mas viu Eu tá, tipo Você não lembra nada de mim? Não Eu não te lembro nada? Não Certeza? É Nossa, porque sabe Eu acho que Espera aí que eu vou dar uma paradinha aqui Eu acho que você tá com amnésia Você deve tá com amnésia Dá licencinha aí Desce aqui Tira o capacete que eu quero olhar na sua cara Por favor, uma coisa Você realmente, pô Não me conhece? Pô, acabei de falar com você ali Como? Agora Só que eu morava lá no Acre Nossa, mas você tem amnésia mesmo Você é muito terceira Como que você Como que você se oferece pra sair na moto assim Sem me conhecer Mas eu fui a mesma pessoa De quando eu fui com a Titã Com a fãzinha ali Sabe por que é antiga? Não Ó, seguinte Se você fosse uma pessoa que não fosse interesseira Eu até ia junto com você Ia pra Rondônia junto Agora você vai agora Agora eu vou pra minha casa Você vai ficar aí Pra você aprender Você chega em casa Você não tá longe não Ah, tchau Vai interesse Mano Você é louco É cada uma, né, doido? Tá de brincadeira comigo Meu Deus Mano Como que pode, velho? Amnésia Vocês tem que deixar like nesse vídeo Pela amnésia dessa louca Meu Deus, mano 100 mil likes aqui E se inscreve no canal também Pra nós fazer mais Mais isso, mano Vamos voltar lá Que eu quero dar outro rolê de Titã ainda, mano Pra ver que não é acho, mano Vamos lá Agora pra fazer o seguinte, mano Eu vou andar aqui Vou ver se eu encontro, mano Alguém Tipo, lá pra baixo também, né, mano Eu pedi pro Eduardo ficar ali Num lugar ali bem estratégico Que eu já gravei aqui antes Que a lente chega Tipo, uns 50, 100 metros de distância Pra filmar E... Vamos ver, mano Se encontra alguma mina Tá ligado? Ai, aliás Olha a loira que tá lá embaixo Mano Nossa, que tá lá embaixo Como que eu vou lá embaixo, caramba? Não dá, mano Nossa senhora Olha ali, velho Mano Não dá pra ver por aqui Acho que tem muita árvore, mano Gente Gente Ó Ó Tá avistando o cabelinho Tá chiado ainda Eita, pegou E aí, outro ali embaixo, mano Aqui Tô perdido já Oi Opa Tudo bom? Você tem um minutinho pra falar comigo rapidinho? Não, mas eu tô Estou esperando a casa da minha amiga Viu? Você tá indo pra casa da sua amiga? É Ah Sabe, eu mandei aqui pra cá agora E eu não conheço ninguém aqui, sabe? Ah, de repente Podia passar o seu telefone pra mim Pra gente se conhecer, quem sabe? Tá, mas Eu nem te conheço Ah, mas dá um jeito Você quer que eu te dou uma carona Até a casa da sua amiga? Eu te levo Eu não Tá doido Nem conheço Como que você chama? É Júlia Júlia? Eu? Eu, o Mike Prazer Mike, prazer Júlia Então, não vai dar não Ô Júlia Passa o seu zap pra mim, vai Não, eu nem te conheço Você acha que eu vou sair andando uma mó ridícula dessa Com cara que eu nem conheço? Não, te dou uma carona até ali na humildade Para? Tá louco? Mas qual que é o problema? Ué, eu nem te conheço Você não aceita uma carona? Caramba Caramba Pronto Vou correr, mano Será que eu consigo enxergar a tempo? Eu acho que sim, mano Será que eu tenho que ir rápido? Será que eu consigo pegar a... Olha, linda, maravilhosa Tô apaixonado Vou correr, mano Vou pegar mil duzentas Tá ligado? Eu acho que dá tempo, mano Quero ver se vai dar tempo de eu encontrar, mano O Eduardo O Eduardo é levindo Meu Deus, tá em carro, tá em carro, tá em carro Cadê? Tá lá na frente Tá lá na frente? Corre lá então pra filmar Corre lá pra filmar Corre, 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 corre Segura que vai dar certo, mano Corre, guardi Segura a cueca Tá caindo Mano, cadê? Ah lá Avistei a noveno grau Mano, cem mil likes, velho Corre, gordinho Corre, gordinho O gordinho tá tentando correr, mano Pra chegar lá na cara Ai, miado Vai, vai, corre Morreu Vem, 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 vem Corre, corre Fica daqui Escondido, esconde atrás da árvore Cê é bem aqui mesmo Ela aqui mesmo Oi moça Opa, tudo bom? Como que cê chama mesmo? Júlia Júlia Viu? Prazer Eu mudei pra cá agora Eu tô conhecendo aqui a cidade ainda, sabe? Eu era lá do Acre Tinha uns dinossauros lá Um negócio do... Você é daqui mesmo? Tô, tô daqui É E cê tá indo pra onde? Então, eu tô indo pra aqui Não, é aqui perto Não, é aqui perto? Não Mas cê tá indo a pé Cê gosta de caminhar então? É, mais ou menos Tem que caminhar Com o carro É, vixi Ah, cê queria... Cê é solteira? Sou Solteira Se você quiser ir A gente vai fazer um churrasquinho Vai ter um churrasco? É É nada E eu, gordinho desse jeito Ficou com fome Viu? Cê não... Cê não... Cê não... Ah, eu posso ir lá com cê Cê quer ir comigo? Pode, cê não Só que não tem problema Eu chegar lá no churrasco De quem eu não conheço? Não, não tem problema Não? Não, de boa A gente vai lá É Se você quiser dar uma volta Também Vai dar uma volta Quando cê quiser Nossa, mas cê é bonita, hein Mulherão Sozinha Que tristeza, né? Mas eu... Eu vou dar um jeito nisso Mas é... É de sua, tá bom? É minha Bonita? Bonita Cê gosta de moto? Gosto, bastante É Não, então vamos lá, então Mas ninguém vai ficar bravo comigo De eu aparecer lá, não Tipo, porque eu não conheço ninguém, né? Não, de boa Ah Vai me apresentar como Seu amigo Como seu crush Ah, não sei, né? Ai, ai Meu, monta aí, então Ó, só cuidado Que a moto é um pouco alta Sabe? É É, um pouco alta E se é solteira? Solteira Ai, que legal, hein? Solteira Nossa senhora, hein? É, tudo que eu precisava Conhecer alguém solteiro e bonito Igual você É pra esse lado aqui? É isso Nossa, mas você ia andar tudo isso sozinha Ah, a sua, hein? É Mas vem cá Eu vou ter que parar por aqui Oi? Vou ter que parar por aqui Não, mas eu tô mais ali na frente É, mais pra frente? É Mas eu tô fazendo merda Vou deixar ela na porta da casa Porque eu não vou levar ela Meu Deus Aqui é uma Já sei Oi? O que que eu vim fazer pra cá? O que que eu vim fazer pra cá? É, você falou que não é daqui, né? Então Eu era assim Tipo Meu vô Ele era um fazendeiro forte lá, né? Ah, tá E ele morreu Aí eu fiquei com tudo Daí eu falei Ah, vamos vir pra Londrina, né? Cidade Cidade grande Coisa de louco Mulher bonita assim É reto aqui É É reto Você consegue? Ah, dá até pra vir aqui Aqui, você tem certeza? É, dá pra dar a volta daí Será que dá? Eu acho que não dá não Porque eu tô falando coisa com coisa Será que vira? Vira, acho que aqui, ó É Acho que não vira não, hein? Vamos ver Onde tá indo? Hã? Onde tá indo? No meio da mandioca Onde é isso? Olha, você tem amnésia Não é possível, né? Desce da moto aí Desce da moto Meu, mas você é muito interesseira, velho Você se colachou eu Na hora que eu cheguei pra falar com você Você não lembra? Não Não lembra? Ah, é complicado, hein? Ó Dá aqui, dá aqui o capacete Boa sorte pra você, tá? Mulher interesseira comigo Não tem vez Não tem vez, entendeu? Mulher interesseira não dá Não dá, entendeu? Não dá Mulher interesseira não dá Eu quero a pé O tiozinho vai ficar bravo aqui Não dá Ó Vai a pé pra casa Olha, cara de brava, mano Corre Mano do céu Que loucura, velho Vamos voltar lá? Vamos voltar lá no Eduardo E lá no Bruno Vamos Mano Cão que pode, tio Muito interesseira Muito Muito mesmo, mano Meu Deus Bom, gente Voltei pra casa Mano do céu A mina ficou no meio do mandiocau lá Tinha um cara gritando Tá ligado? O cara ficou bravo, mano Corre o treino no meio do mandiocau dele Com a interesseira na garuba Mano, vê se pode um negócio desse Acho que ela conseguiu sair de lá a tempo Antes do cara jogar uma mandioca nelas E, mano, você vê o jeito que é Como que existe pessoa interesseira, tá ligado? Tipo, isso serve de lição Pra muita gente aqui, sabe? Pra você ver Que quando alguém se aproximar de você Por um bem material Por alguma coisa que ela tem interesse Toma cuidado, tá ligado? Não deixa isso te levar Não deixa fazer a sua cabeça Porque você pode se dar muito mal Caindo na mão de pessoa interesseira Que não quer nada com você Que é com suas coisas Então, ó Fica de olho Comenta aqui abaixo O que vocês acharam? Comenta aí Outras formas que vocês acham Que a gente pode testar as interesseiras Que eu vou estar de olho nos comentários E eu também vou estar fazendo aqui no canal Bom, por hoje é só Vamos encerrando esse vídeo por aqui Muito obrigado todo mundo E até a próxima É nóis Valeu e fui! E até a próxima